É sério. Fica calma. Eu continuo pensando nele todo momento. Em cada coisa que eu faço, eu lembro dele. Solta ele, Aida. Seu noivo acabou de morrer e você já está se consolando com outro? Você é mesmo muito descarada. Eu nunca vou esquecer o Paulo. Mas é claro, você não tem ideia do que eu estou falando porque você não sabe o que é o amor. Felizmente existem pessoas do bem, como Mariano, que me entende e me apoia. Tereza, tenha um pouco de respeito pela cordela. Claro, eu entendo, é sério, Mariano. Porque ninguém a quer. Então estou feliz que logo você que tanto a desprezou, agora possa dar um pouco de conforto. Não gosta que o Mariano me apoie? Mariano! Mariano, corre! A filha da Xana caiu nas escadas e está com a cabeça sangrando muito. Anda logo, vai, anda! Você não consegue esconder que ainda gosta do Mariano. Você está morrendo de ciúme. Pelo contrário, eu sou a mulher mais feliz do mundo porque eu amo o Arthur e porque tenho conseguido tudo o que eu quero. Sim, em troca de perder o amor. Vou me casar com quem eu escolhi, porque entre ser e não ser eu sou. Eu sou tudo o que eu quero e estou feliz porque sempre consigo tudo o que me proponho. Pior para você, porque quanto mais alto você subir, mais forte vai ser a queda. E eu estarei aqui para te ver cair. Você? É. Ah, por favor, Aida. Você é apenas uma filhinha de papai que estudava antes de casar. E agora acontece que nem casou, nem é uma boa advogada. E de novo, vai pegar as migalhas que eu deixo. Ai, mas que continua amando. Ah, isso é o que o Mariano gostaria. Eu terminei com ele porque eu quis e ele não te contou? É, ele está sofrendo porque eu vou me casar com outro. Não cante, Vitória, antes do tempo. Vamos ver se não vai ser você que vai terminar chorando pelo Mariano. Se você quer fazer esse papel ridículo, vá em frente. Muitas tentaram ficar com ele, mas o Mariano não consegue me esquecer. Mas comigo vai ser diferente, tá? Alô? Madrinha, escuta, eu não vou poder subir agora porque ficou tarde. Ah, tudo bem, não se preocupe, Teresa, também. Estou bastante ocupada. A gente se vê depois. É a primeira vez que sua afiliada fez algo de bom. É, digo, bom pra mim. Onde a gente estava? Faça essa pomada no joelho e à noite você me faz uma visita pra eu trocar o curativo, tá bom? Sim, tudo bem. Agora vamos ver você. Como você está pesada. Se cuida direitinho. Obrigada, doutor, obrigada. De nada. Parece que vai virar costume, né? Agora eu tenho que te agradecer mais uma vez por me defender da Teresa. Ela fez mal em te dizer aquilo. Mas outra vez eu digo que eu não quero me meter na briga de vocês. Mais que briga, parece que... Parece que a Teresa morreu de ciúme. Você ainda ama, não é? Aida, se você realmente quer ajudar no posto de saúde, eu vou te avisando que eu não quero fofocas. Muito menos agora que a Teresa vai casar com outro. Juro que não vim pra isso. Assim eu espero. Porque já é o suficiente você ter jogado a Mônia no rosto dela. Não é? Não, 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 não. Você mesmo disse que eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava louca de dor. Sim. Mas de qualquer forma, cuidado com o que você fala e faz. Aqui tem gente que gosta muito da Teresa. Eu sei, Mariano. Eu sei. Foi por isso que eu vim pra este bairro. Pra começar de novo. Aqui são todos os que eu desprezei. Agora eu quero compensar de alguma forma. Eu juro. Eu espero que sim. Me ajuda a mudar, Mariano, porque sozinha eu não consigo. Pedir ajuda já é um bom começo. Com a morte do Paulo, eu perdi minha razão de viver. E preciso encontrar alguma. Desculpa, é que eu me sinto muito mal. Eu me sinto sozinha. Eu entendo. Após a morte de um ente querido, você tem que passar por um processo de luto muito difícil. Mas você tem que vivê-lo. É. Você já passou por algo parecido? Sim. A morte da minha mãe. Eu não sei o que o Paulo fez com os papéis, senhor, mas... Não sabe. Eu vou perguntar pra sua filha. Não. Ainda não pode ser incomodada com o trabalho. Entende? Ela está de luto. E não quero que ela venha trabalhar. Por que tanta raiva, Rubem? Ai, Rubem. Por sua culpa. A Mayra ficou sabendo da esperança. Por minha culpa? Sim, por sua culpa. Não esquece que quem estava traindo ela era você. Fala, Paixão. Eu fiquei quieta, como eu prometi. Mas você não conseguiu que a Aida me deixasse em paz. Acabei de vê-la no bairro com... Enfim, não sei o que ela faz por lá. A Janoveva me pediu pra investigar um tal de Vitor. O que você disse? O Mariano falou com a Aida sobre este cara. Ele suspeita que seja o cara que vendia drogas para o Paulo. Mas não é só a minha filha. Eu também quero colocar este imbecil na cadeia. Você teve problema com a polícia? Não. Eu sempre tomo muito cuidado. E antes que a casa caia, eu saio fora. Olha... As joias são muito boas, mas... Ninguém vai pagar mais por elas. Aqui, pegue. Tudo bem. Valeu, cara. Vitor. Que surpresa. Como lá, dona Gema? No bairro, estão todos perguntando por você. O Mariano está te procurando. Mas não vai dizer que me viu, hein? Não se preocupe. Aqui entre nós. Você conhecia aquele cara que morreu lá no bairro? Mas que cara? Que papo é esse? Eu não sei que papo é esse. Não se preocupe. Sei muito bem o que você faz. Ou você acha que não entram na minha loja perguntando por alguém que vinha da sua mercadoria? Olha, dona. Então, por que não fazemos uma parceria e vende meus doces? Até parece. Não, meu negócio não é esse. Pensa bem, dona Gema. Qualquer coisa, fala com esse senhor aí. Eu entendo que vocês queiram justiça pelo que aconteceu com o Paulo. Mas, na verdade, não seria melhor não se meterem mais problemas? E então? Você vai falar com a sua filha? Graças a você, a minha filha não quer falar comigo. A mim? Ai, Rubem, não esqueça que você não pode acusar uma pessoa sem provas. Você é muito inteligente e vai saber consertar esse pequeno problema. Você consegue que ainda não volte para o bairro. E eu cuido para que a esperança se esqueça de você e não te dê mais problemas. E diga uma coisa. Por que você não quer que a minha filha vá para o bairro? Porque ela adora me provocar. Além do mais, acho que você não quer que ela se encontre com a esperança. É tão difícil fingir que só podemos nos tratar profissionalmente, depois do que falamos no outro dia. Arturo, fala para mim. Me fala como você está. Na verdade, doeu muito saber que eu tive um filho. E que nasceu morto. É muito forte, Arturo. Eu... Até agora não tem um dia que eu passe sem pensar no nosso filho. Ai, teria sido tudo tão diferente se eu tivesse ele ao meu lado. Eu também queria que essa criança tivesse vivido. Era parte de você. E de mim. Uma criança inocente que teria me dado a coragem para enfrentar tudo, para fugir do meu pai, para te procurar, pedir perdão e não fazer tantas coisas erradas. Calma, calma. Calma, não fica assim. Infelizmente, nada mais pode ser feito. Eu pedi para o meu pai batizá-lo. E colocar o nome do seu pai antes de... Arturo. Por favor. Me perdoa por não saber defender o nosso amor. Por não ter ficado com você. Mas eu nunca deixei de te amar, Arturo. Nunca. Paloma, Paloma. Nós já conversamos sobre isso. E é verdade, eu não guardo rancor. Mas eu amo a Tereza, e o que aconteceu entre eu e você ficou no passado. Eu sei que te perdi, mas dói tanto. Não sabe como é difícil para mim te ver nas reuniões? E você frio e distante comigo. Não tem como ser de outro jeito. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu te peço para que não me mande mais convites pessoais, como o do leilão. Então você não vai? É claro que nós vamos, Paloma. Não é, meu amor? Recebemos hoje o convite. Obrigada. Ah, e diga para o seu advogado que espero não ter mais mal-entendidos com ele no futuro. Eu sou o advogado dela. Muito prazer, eu sou a Aida. Eu sou filha de um dos sócios da Luna turquesa. Prazer. Conheço bem. Eu até fiz o contato da Paloma com a Genoveva Alma de casa. Nossa, que mundo pequeno. Bem, aqui estou, às suas ordens. Mas acho que nos veremos com mais frequência com a Aurora. Sim. Eu já vou. Aida, eu sinto sobre o seu noivo. Se puder fazer algo, não hesite em falar. Sim, obrigada, obrigada. Com licença. Fico feliz que você tenha decidido não ficar deprimida sem fazer nada. Não, não é bem assim. Às vezes penso que eu não posso continuar sem o Paulo. Não. Pouco a pouco. Você verá que todos nós vamos te ajudar. E ajudar no posto de saúde vai ser uma tarefa que vai te dar muita satisfação. É. Quem diria que eu acabaria me dedicando à caridade, não é mesmo? Tudo isso vai fazer você mais forte e uma pessoa muito melhor. É. Eu vou te ajudar. Obrigada. Vejo que está feliz com o Martim. Ele é um cara muito legal. Aproveita. Aproveita muito, Aurora. Porque nunca se sabe. Olha o que aconteceu comigo. Ai, estou cansado de tudo, Dario. Eu tenho que sair. Tenho que conhecer outras garotas. Me apresenta uma amiga. Você conhece tantas, não é? E o que houve com a Aurora? Não, não. Eu estou falando de alguém para sair. A Aurora e eu somos amigos. Igual eu e você. Fala sério, Mariano. Você gosta da Aurora. Dario, você não está me ouvindo? Ela é a melhor amiga da Teresa. Bom, mas é uma mulher e muito bonita, por sinal. Faz muito tempo que você anda com ela para cima e para baixo. Não é? É que temos muitas coisas em comum. Esse é o ponto. Você tem muito mais em comum com ela do que com a Teresa. E não falo só da medicina. Com a Aurora você se diverte, vai ao teatro, sai para jantar. Alguma coisa deve ser. Bom, eu não sei. Porque na verdade me deu raiva de ver ela com o Martim. Ou em outras palavras, estava com ciúmes. Pensa numa coisa. Se você voltou tão de mau humor aquele dia em que viu ela com o outro, é porque a Aurora mexe muito com você. E obrigada, meu amor, por assinar a procuração e... obrigada ainda mais... pelo seu amor. Por que está tão carinhosa assim? Porque eu decidi que eu vou te amar. Sempre. Eu sempre vou te amar. E se antes eu tinha medo de ter que lutar por você com a Paloma, não tenho mais dúvidas. Hoje eu ouvi vocês quando eu entrei no escritório. Você nos ouviu? Nitidamente quando você pediu para a Paloma não mandar mais nenhum convite. Obrigada. Assim é melhor. Eu te amo. E eu muito mais. Hoje a noite vamos jantar. Oi. Nós já temos os anéis de vocês. Ai, que emoção. Podemos fazer amanhã a reunião da Lua turquesa? A Genoveva quer trabalhar e se distrair para não pensar na morte do filho. Vocês nos dão licença? Vocês podem continuar falando de trabalho. Vem. Por mim, pode marcar a reunião amanhã se quiser. Olha. Está vendo isso aqui? É sua coleira, meu irmão. Agora sim você se amarrou para o resto da vida. Quero ver quando você vai se animar. E aí eu vou ter que ser seu padrinho de casamento. Olha só, ainda nem falou o sim e já está querendo arrumar novas vítimas para não ficar sozinho nessa. Pois quem mandou você ser meu melhor amigo e namorar com a minha irmã? Nós estávamos no apartamento dele e... Bom, nós acabamos fazendo amor. Eu disse para você se fazer de difícil, Luisa. Quer dizer, uma vez passa, mas você não deve cometer o mesmo erro. Ai, Teresa, por favor, não me confunda mais. Eu adoro o Fernando. E não estamos fazendo nada de errado. Além disso, eu sei que ele me ama. Não me diga que você não sente o mesmo com o meu irmão. Não, não, não estamos falando de mim. Bom, eu não estou mudando de assunto. Mas falando sério, eu não acredito que você esperou tanto tempo. Você nunca... Ele sabe o meu sonho de... esperar até que sejamos casados. Mas tudo bem, isso é com você. Eu sou sua amiga e vou te apoiar no que precisar. Mas se cuida. Não vai ficar grávida. Ai, não, não, nem pensar. Eu só estou te avisando. Cuidado com isso e com o Fernando. Oi, Esperança. Eu tenho que falar com você. A Ida Cáceres me pediu para deixá-la trabalhar no posto de saúde. É mesmo? E o que você disse? Eu não pude dizer, não. Eu sei que não vai ser fácil para você, mas... A Aurora quase não vai poder vir e eu preciso de ajuda. Eu sei, Mariano. Obrigada por me avisar. Mesmo assim, a Ida não me conhece e eu não tenho mais nada com o pai dela. Então, vou tentar não me cruzar com ela. Tudo o que eu te peço, por favor, não fala da minha gravidez. Claro, não se preocupe. Mas seria bom também falar isso para a Teresa. Está pronta para irmos jantar? Ah, aqui estão as nossas alianças de casamento para a gente experimentar. Não, espera, espera. Antes, eu tenho que dizer uma coisa sobre... sobre o meu anel de noivado. Eu sei o que aconteceu. Não devia ter jogado no mar. Você não sabe como eu me arrependo. Aquele anel significava o compromisso que você tinha comigo de me amar sempre. E eu joguei no mar quando aconteceu aquilo tudo. Meu amor, o nosso compromisso continua de pé. Por isso eu te chamei para jantar. Para você estrear isso. Olha só. Arthur. Pela segunda vez eu te pergunto. Você quer se casar comigo? Sim. Mas é claro que sim. Onde vamos a andar? Com esta iria... A hembra é mala. Essa hembra se dá a ano. Essa hembra... Aqueles olhos verdes De olhar tão sereno Em cujas águas quietas Um dia eu me olhei... Ai! Ai, cuidado! Isso é muito perigoso, viu? Que dá acender tantas velas. Quase incendiamos. Ai, Joaninha. Com ou sem elas, eu acho que esta noite estávamos destinados a arder. Roberto. Você tem razão, minha linda. Tanta luz não é legal. É melhor a gente ir para onde não tenha velas Para não ter perigo. Não sabe a tristeza. Para de me olhar assim. Está me desconcentrando. Não consigo evitar. Já falei que te adoro? Não nos últimos 15 minutos. Que falta de consideração. Você podia me ajudar. Desse jeito, só vou terminar depois de amanhã. E eu já estou morrendo de fome. Está bem. Então pede o que eu faço. Me espera caladinho. Hum, calado não dá. Porque... Cada vez que te vejo, eu penso em um milhão de coisas que quero dizer. Eu adoro você, Aurora. Martinho, eu não posso... Não, 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 não. Não me diga o que eu já sei. Deixa eu aproveitar que você está aqui comigo. Deixa eu ser feliz tendo você perto de mim. Tão perto que... Eu até poderia. Eu... Eu estava com muita vontade de ficar sozinha com você. Mas aconteceu tanta coisa que eu nem consegui agradecer o maravilhoso vestido de noiva que você me deu. Então ele já chegou. Já. E ele é um sonho. Eu nem imagino o que você teve que fazer para que me entregassem em tão pouco tempo. Eu faria o que fosse para ver você assim. Feliz. E você está conseguindo. Você não sabe como eu estou feliz de ter de novo o meu anel. Ah, vai ser tudo tão perfeito. Martinho, por favor. Desculpe. Estava morto de vontade de sentir seus lábios nos meus. Você é tão doce, Aurora. Eu não sei. Não, eu. Sou eu quem vai fazer você não se arrepender dessa oportunidade que está me dando. Eu quero ser sincera com você, Martinho. Eu não sei se isso vai funcionar. Por enquanto eu só posso dizer que vou tentar. Mas eu não sei se vou conseguir retribuir como você merece. Aurora, só de tentar já me faz feliz. Tenho certeza do que sinto por você. Sei que alguma coisa boa vai nascer de tudo isso. Ah, eu não posso garantir que... Já sei, já sei. Eu estou me arriscando, mas por você vale a pena. Deixa eu aproveitar todo o tempo que estiver comigo. Se for um dia, um mês ou a vida toda. Quero viver intensamente. Oi, Mariano. Já está virando um costume você chegar no momento mais inoportuno. Aqui é meu trabalho. Era brincadeira. Claro, claro, eu imagino. Mas pelo que vejo, vamos acabar nos encontrando sempre. Claro. E como você é o melhor amigo da Aurora, fico muito feliz que você seja o primeiro a saber que a Aurora acertou sem minha namorada. Meus parabéns, Aurora. Obrigada. Bom, eu tenho que ir porque eu tenho plantão. Obrigada. Meu primeiro plantão. Espero que hoje o dia seja inesquecível, não só por isso. E não esqueça que ficamos de jantar antes. É. Com licença, Mariano, vou roubá-la. O que é isso? Eu tenho que trabalhar. E de qualquer forma, vá embora, porque olha só tudo que tenho que fazer. Não, 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 minha joaninha linda. Primeiro, pergunte quantas caixas chegaram da Espanha. Já pensou se o professor também encomendou os vestidos das damas, o seu e até dos cachorros? Mas para, tira a mão. Bem, a gente sempre tem que pensar em tudo. Ainda mais quando se trata da sua filhada. De qualquer forma, esta noite eu não vou deixar você trabalhar. Que o mundo todo fique sem roupa. Pensando bem, não é uma má ideia. ha? Não é uma má ideia. Não é uma má ideia. depende.